Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristian do canal A Vitrine Digital. Nesse vídeo eu trago pra vocês um aplicativo pra você que quer ganhar dinheiro usando o seu celular e realizando algumas tarefas. Antes de começar o vídeo eu queria que você se inscrevesse aqui no canal, deixasse o like nesse vídeo e também ativasse o sininho da notificação pra não estar perdendo vídeo novo aqui no canal. Então bora lá! E o link de download do aplicativo vai estar na descrição. Então bora lá! Também gostaria que vocês conhecessem o site do nosso patrocinador que é o avitrine.com O link vai estar na descrição pra você estar acessando esse site. Nesse site você vai encontrar diversos conteúdos sobre tecnologia do mundo digital sobre investimentos, criptomoedas e muitas outras coisas aqui dentro desse site avitrine.com Beleza pessoal? Então não esquece de acessar ele aí pra ficar ligado no mundo digital. Pronto pessoal! Já estou aqui dentro do aplicativo, tá? A primeira vez vai pedir pra você fazer o login nessa conta do Google Eu fiz aqui a conta do Google rapidinho e entrei. O aplicativo é basicamente bem legal e bem top Pra você estar conseguindo ganhar pontos e trocando por dinheiro é muito fácil. É só você baixar o aplicativo e ir testando jogos Você conseguir dentro dos... jogando, né? É... dentro do aplicativo, dentro do jogo, ficar jogando, jogando, jogando Quanto mais tempo você fica dentro do jogo, mais você ganha. Pra vocês é muito simples. Aqui eu tenho que completar essa missão aqui que eu não terminei Pra aparecer mais missões, certo? Eu tenho que completar pra depois desbloquear essas, tá bom? Então é bem legal o aplicativo É... você vai clicar em vamos lá. Aqui embaixo vai aparecer diversas missões pra você Você vai clicar em instalar, instalar e ficar por alguns minutos dentro do jogo Você ficou por alguns minutos dentro do jogo, você já vai começar a ganhar dinheiro aí com o aplicativo lá, tá? Cada minuto que eu fico dentro do aplicativo eu ganho 28 moedas, tá? Então é bem legal Pra vocês estarem sacando é muito simples. Basta você vir aqui nesse cifrãozinho Veio nesse cifrão. O modo de pagamento é Paypal. Você vai escolher Paypal e pronto. Já vai conseguir sacar aí Com três aplicativos baixados você já consegue sacar o primeiro saque aí dentro do aplicativo E também tem outro saque. Tem de dois reais, tem de sete e assim, excessivamente Você vai testando o jogo, vai baixando, vai baixando e você vai conseguir ganhar dinheiro aí Usando apenas esse aplicativo, beleza pessoal? Então falou, fique com Deus e até a próxima Recomendo muito esse aplicativo e ele está realmente pagando, beleza? Falou, fique com Deus e até a próxima